O que é o seu nome e o seu trabalho? É, tá aparecendo, né? Tá. Meu nome é Alceu Rogozki, tô aqui no Largo da Ordem, na feira, há 10 anos, né? E esse lugar aqui eu acho maravilhoso, é um lugar onde passa muito o turismo, passa muito por aqui, as pessoas vêm, né? É um lugar que é divulgado pro mundo todo e eu considero que é uma vitrine pro mundo. É um lugar fantástico, é um lugar maravilhoso. Você vê várias pessoas de... o mundo todo passa por aqui. Você tem descendência polonesa, é isso? É descendência polonesa com italiano, né? Uhum, uhum, uhum. Moro em Ponta Grossa. Uhum. Tem um site www.rogoski.com. Uhum. Essa é uma pintura a óleo, né? É uma pintura acrílica. Acrílica? Pinto acrílica porque eu vendo muito rápido minhas telas, então o óleo demora muito a secagem, né? Uhum. 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 Obrigado por assistir.